Teu Vento Tua Palavra Veio Como Um Trovão Como Um Raio Trouxe Divisão No Meu Ser Tua Luz Me Tirou Do Vale Condenado Aos Espíritos Que Me Abraçavam Você Me Trouxe Esperança Em Um Futuro Incerto Sem Segurança Em Tuas Mãos Estou Seguro O Coração Floresceu E Convinte Você Me Trouxe Esperança Em Um Futuro Incerto Sem Segurança Em Tuas Mãos Estou Seguro O Coração Floresceu E Convinte E O Vento Veio Sobre Mim E Levou O Que Não Fiquei Tua Palavra Veio Como Um Trovão Como Um Raio Trouxe Divisão No Meu Ser Tua Luz Me Tirou Do Vale Condenado Aos Espinhos Que Me Abraçavam Você Me Trouxe Esperança Em Um Futuro Incerto Sem Segurança Em Tuas Mãos Estou Seguro O Coração Floresceu E Convinte De Olhos Fechados De Olhos Fechados De Olhos Fechados De Olhos Fechados Agora Existe O Meu Eu Dei Passado Que Foi Perdoado Agora existe o meu eu do presente Que sabe que é amado Agora existe o meu eu do futuro Que será melhor do que hoje Agora existe o meu eu do passado Que foi perdoado Agora existe o meu eu do presente Que sabe que é amado Agora existe o meu eu do futuro Que será melhor do que hoje Que será melhor do que hoje